Tire suas mãos e digo, eu não pertenço a você Não é me dominando assim, nem você vai me entender Eu posso estar sozinho, mas eu sei muito bem aonde estou Você pode até duvidar, acho que isso não é amor Será só imaginação? Será que nada vai acontecer? Será que é tudo isso em vão? Será que vamos conseguir vencer? Nos perderemos entre monstros, a nossa própria criação Serão leites inteiras ao escuro da escuridão Ficaremos acordados, imaginando uma solução Para que esse nosso egoísmo não destrua nosso coração Será que é tudo isso em vão? Será que vamos conseguir vencer? Brigar pra quê? Se é sem querer? Quem é que vai nos proteger? Será que vamos ter que responder? Pelos seus amados Eu e você Eu e você Eu e você Eu e você Eu e eu Obrigado.